Nada que eu faça por você Vai lhe agradar, vai lhe convencer Nada que te faça entender O que é amar e o que é sofrer Eu errei As vezes que você me desprezou Eu faltei E mesmo assim você não deu valor Nossas vidas são cruzadas Você é pessoa errada Nossa história terminou Nada, mais nada Restou do que eu sentia Do nosso dia a dia E nada, mais nada Me faz voltar atrás Já não te quero mais Já chega Pra mim Você já tanto faz Eu errei As vezes que você me desprezou Eu falei E mesmo assim você não deu valor Nossas vidas são cruzadas Você é pessoa errada Você é pessoa errada Nossa história terminou Nada, mais nada Restou do que eu sentia Do nosso dia a dia E nada, mais nada Já chega Me faz voltar atrás Me faz voltar atrás Já não te quero mais E nada, mais nada Restou do que eu sentia Do nosso dia a dia E nada, mais nada Me faz voltar Me faz voltar atrás Já não te quero mais Já chega Pra mim Você já tanto faz Você já tanto faz Você já tanto faz Você já tantas Obrigado.